Eu gostaria de convidar você, docente da Universidade de Brasília, para participar do curso de formação continuada, idealizado e organizado pelo DEC-ICEAD, Neurociência, favorecendo a inovação na docência. Esse curso tem o objetivo de aprimorar a docência na sua sala de aula, num contexto interdisciplinar da neurociências. Venha participar, esteja com a gente! Legenda Adriana Zanotto